Bom dia, Sr. Deputado Pedro Pinto, bem-vindo ao Fórum do TSF. Foi, não é, ainda é o líder parlamentar do Chega. Bem-vindo a este debate. Sr. Deputado, com estes repetidos não é não do PSD à Chega, um não é não repetido aqui logo de forma frontal na abertura do Fórum do TSF pelo Estadial do PSD, Hugo Soares, faz sentido o Chega continuar a manter este apelo para o entendimento com o PSD? Olá, bom dia, Manuel Cássio, bom dia a todos os ouvintes do Fórum do TSF. Bom, a grande verdade é que continua a fazer sentido nós temos que analisar os resultados do passado domingo. E o passado domingo deu uma vitória ao PSD com 77 deputados, tantos quanto o Partido Socialista. Ou seja, não foi uma vitória esmagadora, não foi uma vitória onde estivesse do limiar da maioria absoluta, mas isso chegou a um partido que ficou em terceiro lugar que ele é os 48 deputados. Portanto, o Chega é a eleger de 48 deputados, sendo um partido de direita, onde há pontos de convergência com o PSD, como todos nós sabemos e como já se falou nos últimos dias. Então se há pontos de convergência, porque é que não tem que haver um governo estável, um governo onde possa haver estabilidade para o nosso país, um governo de direita em Portugal. Portanto, não se entende que o PSD continue dizendo não é não. Ou seja, se calhar o PSD prefere fazer um acordo com o Partido Socialista do que aceitar um acordo com o Chega. Ou seja, isto é daquelas coisas que não faz sentido. Aquilo que nós temos a percepção é que Luís Montenegro se meteu num beco sem saída. Luís Montenegro, durante a campanha eleitoral, nunca acreditou que o Chega pudesse ter esta votação e agora está num beco sem saída. Porque nós, se nos recordarmos dos últimos dias de campanha eleitoral, aquilo que Luís Montenegro fez foi apelar aos votos dos eleitores no Chega. Os eleitores não votaram no PSD, votaram no Chega. Deram-nos 48 deputados. Então, e agora vamos fazer o quê? Vamos tirar à rua esse um milhão de votos que o Chega teve? Não. Estas pessoas votaram no Chega porque querem um projeto de alternativa, um projeto diferente. Querem um projeto de direita. Deram uma maioria de direita em Portugal. O PSD continua a dizer que não é não. Bom, para nós, nós continuaremos a fazer a mesma coisa. Vamos continuar a tentar sentar-nos à mesa para criar estabilidade no país. Nós temos a hipótese de ter um governo estável durante quatro anos. E o PSD está a preferir a instabilidade. Isto é tudo menos responsabilidade. Eu creio que a maior irresponsabilidade política que está a haver em Portugal desde o 25 de Abril é esta que o PSD está a fazer. O PSD está totalmente perdido porque temos o dia do não é não. Não vai dar em nada. Vai dar em novas eleições em breve. E não será a culpa do Chega. Porque o Chega está claro nas suas ideias. O Chega quer dar estabilidade ao país. Os portugueses deram 48 deputados ao Chega. Ou seja, repare, por exemplo, quando se fala da iniciativa liberal junto com o PSD. A iniciativa liberal é irrelevante neste momento na equação. A iniciativa liberal pode apoiar o PSD ou pode não apoiar o PSD porque não conta para nada. Esta é que é a grande verdade. Ou seja, o único partido que pode fazer uma maioria direita, uma maioria estável lá em Portugal é o PSD e o Chega. Agora, se o PSD continua com a teimosia do não é não, então, nós concupriremos a nossa parte. Nós não falharemos aos portugueses. Continuamos a ter o país e os portugueses em primeiro lugar. Queremos sentar e conversar. Sabemos que há pontos de convergência. Ainda ontem foi anunciado pelo PSD o aumento do sublamento de missão para as Forças de Segurança, que é uma proposta nossa e é um ponto de convergência. Foi também anunciada a recuperação do tempo de serviço dos professores. Também é uma proposta nossa. É mais um ponto de convergência. Ou seja, existem diversos pontos de convergência. Se não fosse uma teimosia reiterada do PSD, quer de Luís Montenegro, quer de Hugo Soares, quer de vários notáveis do PSD, isso resolvia-se. Aliás, até posso dizer também, falamos com diversos deputados que foram eleitos para este novo Parlamento e há muitos deles que dizem que tem que haver um acordo do PSD com o Chega. Agora, basta Luís Montenegro querer sentar-vos à mesa e conversar. Vamos ver quais são os pontos de convergência. Podemos ir por aqui? Podemos. Não podemos? Não podemos. Agora, há pontos de convergência, há hipótese de conversar, só não haverá um governo de estabilidade para quatro anos se o PSD não quiser. Acabou de nos dizer que o Chega falou com muitos deputados do PSD, deputados eleitos agora, e que eles defendiam esse acordo? Muitos, muitos deles, muitos deles. Variíssimos mesmo. Eleitos por diversos circunstados eleitorais, com o que temos falado, temos uma boa relação, felizmente, com a grande maioria dos deputados do PSD, e houve muitos deles que estavam muito, muito dispostos a dizer que sim, que um acordo com o PSD chega... Aliás, vamos ser sérios. Até quando fala a Câmara Pereira, do PPM, veio dizer isso ontem. Ou seja, qualquer português responsável, inteligente, de direita, diz assim, nós temos aqui uma maioria de direita. Como é que não a vamos aproveitar? Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não há ninguém que perceba. Não há nenhum votante, ou muito poucos votantes, no PSD, que percebam o que é que aconteceu. Ou seja, porquê é que Luís Montenegro continua com a esta atmosia? Então, se há uma maioria de direita, se há uma maioria de direita, não vamos aproveitar... Mas de que dados é que estamos a falar, Pedro Pinto? Não lhe vou, por uma questão de ética, não lhe vou dizer os nomes do movimento. Foram conversas privadas, mas particulares, mas posso dizer que isso aconteceu. Agora, o que está aqui em causa não é isso, o que está aqui em causa é... Não, mas já agora deixa de esclarecer esta questão, porque esta questão é importante. Esta questão é importante. É que, diz-nos que houve essas conversas, foram conversas particulares, onde deputados do PSD defendiam esse entendimento que o Chega. Mas o que é certo, é que há exceção, é que... Há exceção não, da bancada do PSD, não se ouviu sequer uma voz, publicamente, dizer que o PSD devia repensar a estratégia, dizer não ou não ao Chega. Se calhar são todos os deputados um por um, se calhar há alguns que vão dizer isso e vão dizer até para não dizer os nomes. Isso é perfeitamente normal que isso aconteça. Agora, a grande realidade é esta. E é isto que nós temos que fazer e perceber que o PSD tem que perceber isto. Há hipótese de fazer um governo estável, há hipótese de dar-se para estabilizar o país, o país precisa de estabilidade, não precisa de novas eleições, e essas hipóteses estão para quatro anos. Que é um governo entre o PSD e o Chega. Um governo de ampla e larga maioria. Se nós juntarmos os deputados do PSD e os hospitais do Chega, e os do CDS, que fazem parte também da ADE, estamos a falar de um governo estável de ampla maioria. Agora, quem não quer estabilidade é o PSD. Mas isso foi o caminho que o PSD está a traçar. Nós achamos que é um erro. Nós achamos que temos que meter os portugueses e Portugal em primeiro lugar. O PSD acha que não. Acha que quer governar com um governo que ganhou por muito pouco chinho, por muito pouco chinho. Vamos lá ver se ganhou, porque ainda faltam eleger mais quatro deputados do círculo fora da Europa e da Europa. Vamos ver ainda. Ou seja, há aqui quase um impacto técnico. Há quase um impacto técnico na vila dos deputados entre o PSD e o PS. Tenhamos que ter 17 deputados. Então porquê? Se temos na mão uma maioria, não temos que estar estabilhado o país. E o Chega gostaria que esses deputados que em privado defendem o entendimento tivessem a coragem de levantar a voz e dizer publicamente nós defendemos um acordo com o Chega? Isso ficará na consciência de cada um. Eu acredito que muitos deles já tinham dito, inclusive, a Luís Montenegro. Não tenho mesmo dúvidas, já tinham dito a Luís Montenegro. O Luís Montenegro meteu-se antes da campanha eleitoral e depois foi durante a campanha eleitoral fazendo sempre a mesma coisa. Meteu-se num bico sem saída. Que era o não é não. Não é não. Faltou inteligência política ou se calhar foi mal aconselhado o Luís Montenegro durante a pré-campanha e a campanha eleitoral. Ele não podia fechar a porta ao Chega da maneira que fechou. Até porque existem muitos, como disse, existem muitos pontos de convergência. Ou seja, agora, se nós temos uma maioria direita na mão, isto eu falo, até falo muitas vezes até contra o nosso eleitorado, porque o nosso eleitorado há muitos deles que não queriam nada com o PSD. Mas nós temos que meter, em primeiro lugar, o país. Nós temos os fundos do PRR até 2026. Ou seja, temos uma série de responsabilidades que existem no país. E o Chega está a ser responsável. Quem não está a ser responsável é o PSD. E a intenção é que isto não é ter um acordo a todo custo. Isto é ter um acordo onde nos sentamos à mesa e vamos dizer que pontos de convergência é que há. Aqui, aqui e aqui. Nós não vamos fazer um acordo onde não se possa aumentar as pensões. Nunca faremos um acordo ou que se corte as pensões. Nunca faremos um acordo assim. Nunca faremos um acordo ou não se fala de imigração e de um controle de imigração. Nunca faremos um acordo onde não haja a recuperação do tipo de serviços dos professores ou as forças de segurança com o suplemento de missão. Nunca faremos um acordo assim. Agora, há aqui pontos de convergência. Há pontos onde podemos fazer o acordo e vamos desperdiçar esta maneira absoluta. O que é certo é que todas as vozes autorizadas do PSD que têm falado têm dito que esta estratégia é para continuar. Estes apelos do... Deixe-me só. Quase aqui. Quase a jeito de provocação. Estes apelos sucessivos do Chega são de facto dirigidos ao PSD ou são dirigidos ao eleitorado já a pensar a próximas eleições? Nós quisemos. Eles é que não quiseram. Não, não, não. Aquilo que nós estamos a fazer é que queremos mesmo um grande Estado. Queremos a estabilidade de Portugal. Isto não se chama eleitoralismo, não se chama nada. Se chama-se responsabilidade. O que os políticos têm de ter neste momento em Portugal é responsabilidade. Se reparar, levantam-se vozes do PSD contra este acordo. Mas também se levantam vozes do PS contra este acordo. Então porquê que as vozes do PS também se levantam contra este acordo? Quer dizer que PS e PSD pensam mais ou menos da mesma maneira. Ou seja, eles estão com medo de todos do acordo. Mas porquê que estão com medo de um acordo? Isto é um acordo sério, é um acordo responsável. É isso que estão os temos que pensar no país. Nós mais que os votos temos que pensar no país, temos que pensar nos portugueses, na responsabilidade que temos e que o voto dos portugueses nos deu. Agora, nós não podemos assinar um acordo a todo custo ou uma folha de papel em branco e assinamos por baixo. Nós temos que respeitar também o um milhão de portugueses, mais um milhão de portugueses que votaram no Chega. E eu acho que o PSD não está a respeitar esses portugueses, não percebeu nada do que aconteceu no domingo em Portugal. Porque quem retirou a maioria absoluta ao Partido Socialista não foi o PSD. Quem retirou a maioria absoluta ao Partido Socialista foi o Chega. Agora, se o PSD não percebe isso, então o PSD está no caminho totalmente errado e não está no caminho certo para um dia voltar a ser um grande partido. Neste momento existem três grandes partidos em Portugal e isso é claro, é claro. PSD, PS e o Chega quem não quiser perceber isso. Então é que não percebe nada. Agradeço ao alívio parlamentar do Chega deputado do Pedro Pinto.